Você sabia que os cuidados com a pele precisam ser estendidos para a sua tatuagem? Mas espera aí, porque tem algumas coisas, alguns cuidados que precisam ser especiais para a sua pele e a sua tatuagem se manter sempre bonita. Olá, meu nome é Natália e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre tatuagem. Se você tem ou está pensando em fazer, eu acho melhor você assistir esse vídeo até o final. Será que você sabe como é que funciona a tatuagem? Eu vou explicar rapidinho para você conseguir entender o que você precisa cuidar muito bem da sua pele. A gente tem algumas camadas aí na pele e a tatuagem, ela chega até a derme, que é a segunda camada mais profunda ali da nossa pele. Então, a tinta que é específica para isso, né? Ela consegue alcançar essa camada um pouco mais profunda na nossa pele. Então, a partir disso daí, você vai conseguir entender um pouquinho melhor alguns conceitos da limpeza e do cuidado extra que você precisa ter com a sua tatuagem. Depois que você foi até o estúdio, viu lá tudo direitinho, estava tudo direitinho, gente, porque isso é uma coisa muito importante, a gente precisa olhar o local, o profissional e se eles têm todos os cuidados que são necessários para se fazer uma tatuagem. Então, se você conseguiu conferir isso tudo aí, foi lá, fez a sua tatuagem tudo direitinho, agora você precisa dos cuidados pós-tatuagem. A tatuagem, ela faz como se fosse uma ferida na sua pele, porque como eu expliquei bem para vocês, ele consegue penetrar na segunda camada ali, um pouquinho mais interna da sua pele. Então, é necessário que tenha a cicatrização, como todo machucado que a gente, às vezes, acaba tendo, né? A gente precisa cicatrizar esse machucado. E com a tatuagem não é diferente. A cicatrização da tatuagem, ela passa por umas três fases. Vou explicar para vocês direitinho como funciona cada uma das fases. A primeira fase é onde a ferida está aberta e começa a formação ali de algumas casquinhas, né? As crostas. Elas começam a se formar ali. Essas casquinhas são uma proteção da sua pele. Então, você não pode, de maneira alguma, retirar essas casquinhas. Porque é o seu corpo tentando te ajudar ali a estar se recuperando daquele machucado. Além disso, todo profissional de tatuagem também vai te recomendar não tirar essas casquinhas, porque, às vezes, a tinta pode sair junto com a casquinha. E você não quer uma maquiagem falhada, né? Uma maquiagem não, uma tatuagem falhada. Então, essa região, ela vai ficar bem ressecada. Você vai precisar de produtos que ajudem a recuperar a água ali dessa região. Então, você pode abusar de hidratantes com panthenol, vitamina B5 e manteiga de karité. Ah, e não se esqueça também de beber bastante água. Porque aí você também já ajuda aí a hidratar de dentro pra fora. Na segunda fase da cicatrização, as casquinhas, elas começam a cair. E isso aumenta o nível de coceira num nível... Eu não tenho nem como explicar. Você vai sentir muita vontade de coçar, mas não faça isso. Utilize uma água termal, utilize mais hidratante, porque a coceira também é um dos indícios que a sua pele está precisando de bastante hidratação. Então, eu continuo utilizando bastante hidratante. Na terceira fase da cicatrização, as casquinhas, elas já estão quase todas sumindo. Mas, ainda existem bastante células mortas na sua tatuagem. E por isso que, às vezes, ela fica com um aspecto um pouco opaco. Como se tivesse sem vida mesmo a sua tatuagem. Porque você saiu de um dia com a tatuagem toda vibrante, as cores vibrantes. E, de repente, a sua tatuagem está lá de um jeito meio apagado. Parece que você fez já tem 10 anos. E não entende por que que isso está acontecendo. Isso é normal. À medida que a cicatrização vai se completando, essa fase, ela vai passando. As células mortas, elas vão indo embora. Como eu disse, continue utilizando hidratantes. E isso vai mudar bastante o aspecto da sua tatuagem. Vai ficar bem mais bonita. Ao longo de todo o processo, lave com sabonete neutro a região da tatuagem. Porque assim você evita alergias. Porque como a ferida ainda está aberta, é bem possível que você tenha alergia. Até um produto que você utiliza normalmente e nunca te deu alergia na vida, ele pode ser um causador, sim, de um problema seríssimo. Se você utilizá-lo e não utilizar um sabonete neutro, que é bem mais provável que não te cause alergia nenhuma. Também faça uso de produtos que são cicatrizantes. Existem produtos que são hidratantes e cicatrizantes ao mesmo tempo, então vão estar aí ajudando você em dor. E o óleo de coco? Porque tem gente que gosta muito de utilizar óleo de coco em tudo. Eu gosto de utilizar óleo de coco no cabelo, mas no rosto, no corpo, eu não sou muito fã, não. Então, o óleo de coco você só pode utilizar na tatuagem depois que todas essas fases da cicatrização passaram. Não é recomendado utilizar nenhum tipo de óleo vegetal, como o óleo de coco, para fazer a hidratação da sua tatuagem. E aí, depois que ocorre a cicatrização, assim como os cuidados com a pele que você tem no seu rosto, na sua tatuagem, você também tem que fazer os cuidados para o resto da sua vida. Exatamente. Hidrate muito bem a sua tatuagem, porque assim você conserva ela por mais tempo, muito mais bonita, porque a gente não gosta, né, de ter uma tatuagem feita há tanto tempo com aquele aspecto de que você já precisa retocar, porque a nossa intenção nunca é essa. Então, sempre utilize hidratantes e seja aliado do protetor solar. É muito importante que você utilize protetor solar em todas as suas tatuagens. Não abra mão de utilizar o protetor solar. Eu, por exemplo, tenho tatuagem e utilizo protetor solar como se não tivesse mais nada na minha vida. A minha tatuagem, ela fica branca de tanto protetor solar que eu faço. Às vezes ela até some de tanto protetor solar, porque o sol é o maior inimigo da sua tatuagem. Então, utilize bastante protetor solar, não somente para isso, né, mas para todos os outros cuidados para o restante do seu corpo também. É recomendado que você utilize para tatuagem, por mais que você não utilize por todo o seu corpo, mas na tatuagem é recomendado que você utilize o fator de proteção 50 e 70. Me deixa saber aqui embaixo nos comentários se você sabia que a tatuagem precisava, assim, de tantos cuidados como a nossa pele. Também não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Então, eu te vejo na próxima semana. Tchau! 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 Tchau.